O que eu pude fazer da tela, aqui ó, aqui a referência, né, pode ver aqui ó, a referência, vou aproximar mais um pouquinho aqui, ó, o que eu pude transferir da referência pra tela eu fiz, aí eu não vou dizer a vocês que ficou 100%, mas o que eu pude fazer, o que tava no meu alcance, eu consegui transferir, entendeu? O que eu vou fazer aqui agora, pra mostrar pra vocês, só alguns detalhes nos matam, nas gramazinhas, um pouco desse lado daqui, só algumas coisinhas mesmo que eu deixei pra mostrar pra frente aí, valeu? Espero que vocês gostem, bom, o verde, eu usei vários tons de verde aqui, ó, fui fazendo, né, o verde inglês, o verde musgo, o amarelo de cardigan, o branco de titânio com azul, com azul da Prússia, pra dar esse tom mais, um verde meio azulado, né? Aí agora eu vou só dar uma clareada nesse lado aqui, bem pouca coisa mesmo, só alguns, alguns matam, meio branquinho, como se a luz do sol estivesse pegando nele, né? O que eu vou usar? Vou usar esse verde aqui, ó, tem um pouquinho de verde misturado aqui, esse verde musgo, tá um pouquinho de amarela, só pra dar uma, uma clareada bacana, porque eu usei esse pincel aqui, pessoal, eu usei ele pra fazer o gramado, ele é um pincel chanfrado, eu achei legal mesmo fazer esse gramado, esse pincel aqui, ó, ó, ele parece uma faquinha, bacana pra fazer o gramado, então, o que é que eu fiz? Você vem trabalhando tipo X, as posições aqui, ó, é variado, as posições variadas, você vai olhando a referência, se baseando mais ou menos um pouco na referência, você consegue pensar 80% do que tá na referência, você vem trabalhando aqui, ó, tipo dando cruzada, um X aqui, ó, mas dessa parte aqui, é que eu queria trabalhar mais aqui, que ela tem uma, uns matos que vem aqui assim, ó, não muito, pra não ficar muito exagerado também, aqui, ó, você vai mudando a posição, essa é a encomenda, pessoal, né, eu tô procurando seguir o máximo possível da referência, que o cliente pediu, né, pintura de animais, esse é o primeiro que eu estou pintando, peçando os comentários de vocês, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, aqui, pessoal, não é obrigado, não tem como a gente seguir do jeito que tá aqui, ó, né, então você procura se basear mais ou menos, de acordo com a referência, né, de acordo com a sua capacidade também, tem pessoas que podem até chegar, do jeito que tá aqui, mas isso aí, isso aí requer muito treino também, né, mas a gente consegue, do jeito que tá aí, eu achei legal, o máximo que eu pude chegar, e conforme a gente vai praticando, a gente alcança livros maiores, da mesma forma, eu digo a você que tá começando agora também, pratique, e você vai chegar onde você quer, tudo é questão da gente, ter força de vontade, e certeza do que quer também, né, então tá aqui, ele vem um pouquinho aqui no peitoral dele, vou dar um pouco de amarelo, só pra dar uma avaliada na questão dos gramados, o que é que eu fiz aqui pra fazer esse gramado, esse gramado aqui eu dei um fundo, um verde mais escuro, bem escurão mesmo, né, e passei preto em algumas partes, pra dar profundidade, e depois vim trabalhando, variedades de cores, de verde, né, e vim fazendo, aleatoriamente, e fui vendo que deu certo, eu vi que deu certo, né, é que é paciência, não adianta a gente querer correr, porque às vezes não, às vezes não, tudo na carreira não presta, né, é questão de paciência, e você observar, a reverência, e você consegue chegar lá, bom galera, é isso aí, que eu tenho pra mostrar pra vocês, e eu peço carecinamente a você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí seu like, e em breve eu irei me esforçar pra postar uns vídeos passo a passo, paisagem, e vou começar a pintar animal também, eu pinto animal, mas não pinto frequentemente, né, é o melhor mais paisagem, eu gosto muito de paisagem, mas é isso aí, se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, deixem o like de vocês, deixem os comentários, e compartilhem aí, valeu, se puderem, fiquem todos com Deus, e até a próxima. tchau, 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 tchau Obrigado.